A massa de ar seco ainda predomina no estado e por isso a sexta-feira vai ser mais um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas se elevam durante a tarde, mas não devem ultrapassar os 30 graus na maior parte das regiões. Sol e nuvens em Porto Alegre na região metropolitana, máxima de 28 graus. Tempo bom no litoral sul, faz 26 em Pelotas. Dia ensolarado em Erestim, no norte do estado. O dia começa com 13 graus. Na campanha e na fronteira oeste, a sexta-feira vai ter céu aberto. Faz 27 graus em Santana do Livramento e 31 graus em São Paulo.